E aí, rapaziada e moçada do canal, nós estamos aqui com o meu compadre, meu compadre, tu gostou, hein, compadre? Cara, eu vou ser bem sincero para vocês, eu estava meio desconfiado, né, compadre? Porque quando a gente fala de magazine para carabina, gás, a gente já fica assim, cara, magazine, como é que será? Vamos mostrar isso aqui para vocês, que hoje vocês vão ficar impressionados, ó. O compadre vai bascular ela, nós estamos aqui no evento, tá bom, gente? Então, trava de segurança, não tem chumbinho, então bem tranquilo, cara. Aqui é o seguinte, tá aqui a peça, a gente puxa toda de ferro, tá bom, gente? Gente, lembrando que essa aqui, é, foi a primeira, né, tá vindo os carregamentos dela. E eu estava falando para o compadre, ó, isso aqui é um imã, que você vai encaixar. Então, ela só tem uma forma de entrar, só existe uma forma, não existe, ah, é assim, assim, não. Você, quando botar ela, encaixa. Essa parte aqui, você gira, ó, você gira isso aqui, quando você remover, né, de ferro, você vai colocar os chumbinhos aqui dentro. Pega quantos chumbinhos aqui, Roberto? Vou pegar três, seis, nove, doze. Doze, meu amigo. Doze chumbinhos. Então, eu acredito que o pessoal às vezes pergunta para mim se existe uma carabina gás, que eu vou conseguir atirar sem bascular. Não tem como, gente. Qual é o segredo disso aqui? Você vai, toda vez que você for atirar, a gente bascula, bota o chumbinho, né, atirou. Mas aqui, doze disparos, se eu fosse dar doze disparos sem ter um magazine, eu demoraria o quê? Muito tempo. Com magazine, não. Eu só vou ali, borrar foi, em questão de dez segundos, eu consigo esvaziar todo o magazine. Sem precisar tirar o chumbinho. Isso. Aí, essa peça só tem um jeito dela entrar, né, quando você botar, ela encaixa, aí você gira. Ela tem que lembrar, gente, ó, tá vendo esse buraquinho aqui de baixo? Ele tem que encaixar sempre com o último. Porque só com a mão, com a mão, só é difícil. É assim, tá vendo? Ela tem, tá a setinha pra baixo. E dessa forma, você encaixa ele. Ó, quando você botar, viu? Encaixou, ele gruda, gente. Gruda porque ele tem um ímã. Então, é muito bacana. Quando você for bascular várias e várias vezes, ele não vai cair porque o ímã tá segurando. Quando você vai puxar, tem uma certa resistência, mas aqui embaixo é um ímã que encaixa justamente aqui. O bloco vai ficar todo de aço. Tá uma geradinha aqui, compadre. Ele tem esse, essa coisa, tem essa coisa bem legal do lado aqui. É como se fosse, chegou pra travar, né, compadre? É, ele, ele, acho que não tem do magazine. E pra lateral, né? É, ele trava também, ó, que encaixa nessas partes aqui, ó. Esparte serrilhada. Aê, cara. Eu acho que à medida que tu vai basculando, ele vai ajudando a fazer a ciclagem, né? Cara, é muito. Vai girando, né? É, ficou show de bola. Fecha bem aqui, é? Ah, deixa eu botar aqui o magazine. Essa é no calibre de 5.5, né? É. Vai vir também no calibre 6.35, né? Ó, botou, fechou. Tem que bater um pouquinho forte, hein? Não vai quebrar. É. Agora... Qual é? Detalhe muito, pai. Aí, ó. Realmente encaixa aqui. Encaixa. Quando você basculhar, ele vai girar, né? Isso. Ela veio uma diferença que muita gente pediu. Compete, bota ela bem pra me mostrar uma coisa pra galera entender. Gente, vamos lá. Algum de vocês vão dizer, Thiago, achei muito alto isso aqui. Tá vendo a altura? Ó, esse aqui é um modelo convencional, né? Que a gente sempre usa, sempre teve. Que não vinha protegido. O pessoal até faz essa reclama. Ah, não veio protegido. Mas você tem que ter cuidado com a carabina de vocês. A Blackhawk já com o magazine, ela veio desse jeito. Por que que ele veio mais alto? Justamente por causa disso aqui. Agora, na frente da alça, a gente tem um magazine. Então, pra os agrupamentos ficarem fantásticos, tinha que ser um pouco mais alto, entendeu? Porque senão ia ficar o magazine na frente. Mas não tem esse problema aqui. Foi justamente por isso que ficou mais alto. Então, o agrupamento continua do mesmo jeito. Que era precisão fantástica a Blackhawk tem. Gente, ela vai vir no 6.35 também. Assim como as outras Blackhawks, tá bom? Lembrando que isso aqui não veio. É só um muse. Não veio com a função também de supressor. Que é a que vem com... É um supressor também. Ela não veio. Ela veio só com muse, tá bom? Então, pancadona daquele jeito. O trilho vem com as ranhuras aqui. Pra você botar um monte no escorrer. Thiago, eu posso botar esse aqui nela? Pode, cara. Tranquilo. Eu sempre digo o cara botar um monte de absorção. Então, quando você botar um monte aqui, né? Não vai ter problema. Justamente eu acho que ela não veio com isso. Que ia ficar muito alto. Se você botasse isso aqui em cima, ia ficar muito alto a luneta. Então, não tem necessidade desse outro trilho. Bote um monte de absorção. Que já vai dar pra acertar de boa, cara. Mas não ficou pesada. Não vai achar você com o mecanismo. Por mais que seja parrudo. Seja um mecanismo que não é delicado. Que não é frágil, né? Ó, o bloco todo de aço. Não ficou. Ficou praticamente o mesmo peso. E a mesma estrutura. O mesmo gás ranhado de 70 quilos. E a mesma precisão. Que a Black Hawk tem, cara. Ficou show de bola demais, cara. Eu gostei demais. Olha o detalhe disso aqui, cara. Olha, olha, olha isso. Pena que a gente não pode atirar, né, gente, né? Mas ficou show. Show. Lunetas também. Que a FXR tá trazendo, cara. Essa aqui gigantona. 4 por 16, né? Objetiva de 50 gigante. Uhul! Que zé luneta grande. A FXR trouxe. Tem as menorzinhas, né? Essas que já vem com esse monte. Lembrando que isso aqui não é um monte de absorção, tá bom, gente? Isso aqui é um monte único. Não vai ter a mesma função, né? Eles são mais difíceis de correr no trilho da carabina. Por quê? Porque eles têm 4 parafusos na base. Enquanto os duplos só tem 1 parafuso. Ou até os montes que vêm com 2 parafusos. Então grave isso, tá bom? O Head Dot, que é excelente também. Tem a lunetinha fininha. Aquela lunetinha fininha. Que os caras têm preconceito. São distâncias... É lunetinha para distâncias mais curtas, tá bom, gente? Então o pessoal às vezes pergunta qual a distância máxima que eu consigo com a 4x32. Isso é bem relativo. Tem cara que consegue acertar 100 metros 4x32. Mas não é tão confortável. Você não vai conseguir ver tanto algo. Eu aconselho mais as grandonas que já começam com zoom a partir de 4, vai até 16 ou 6x24, tá bom? Tem aqui, PR900 careca. É carro-chefe, é PR900. Os combos. O pessoal que veio aqui para São Paulo prestigiar várias carabinas que algumas a gente tem, né? Já mostrei. Vou fazer um vídeo depois especial mostrando umas novidades no mundo da PCP. Eu vou dizer, cara, se você... Se a mulher de vocês vão ficar com vocês agora, isso aqui vai tirar o juízo de muita gente. M60. Olha isso. Essa aqui já é a M18. Fica de olho que eu vou mostrar depois cada uma delas. Quem gostou do vídeo, senta o dedo no like. Beijão na bunda até o próximo. Ó, ó. É nóis. É nóis. E aí, ó.